E eu que finalmente dei a casa na praia, a Mainha, seu maior sonho e olha a reação dela. Mainha! Vem cá! Já não é que tu vai ocupar na hora de levar ele. Não, é pra ocupar pra trás e é pra cá pra eu ver. É o que, moleque? O remédio, por que tu não comprou? Que remédio, Mainha? Eu mandei tu comprar, e aqui ele ia tomar. Que remédio, Mainha? Por que eu vou entrar na embalação, não tem o remédio pra tu tomar. Que remédio? Como é o nome do remédio que eu falei? Docalfonado. Docalfonado. Pra que o remédio? Paga a garganta, foi uma trampa. Mainha! Pode abrir. Pode. Pode. Tem muito papel aqui, hein? É, meu amor. Adivinha o que é esse papel? Adivinha o que é, Mainha? Dizame de Ivonha? Hã? Dizame de Ivonha? Que exame de Ivonha amanhã? Da casa? Eeeeee! Já comprei, meu amor. Agora é só a senhora assinar que é sua. Ô, meu amor, meu amor. A senhora achou que ele ia comprar, né? A senhora jurou, né? Agora é só a senhora assinar aqui. Que eu já assinei, já tá aqui meu nome certinho. Tudo certinho. Agora é só a senhora assinar e a casa já é sua. Ô, caralho a Deus. Muito obrigada, senhor, por essa benção. E Deus te abençoe. Fiz tudo hoje, ainda nem a senhora. Tava falando com ela, Alessandro. A senhora fez o que ontem? Conta a pouco. Quase de ó. Deu que amanhã? Tô falando de ó. E aí, pô, pra casa. Ó, pra gente, gente. Foi atrás de a gente pra arrumar dinheiro pra comprar a casa. E eu não sabia. Quem me encontrou foi a Alessandro aqui, meu motorista. E eu vim saber hoje, no meio do caminho, pra fazer os papéis da casa dela. É brincadeira? Ô, meu Deus, eu gostei da minha casa. Vai assinar, mulher. A senhora vai ficar muito feliz da acontecer? Tá um farto, menina. Ô, manhã, tá arrepentinho. O que? E uma surpresa dessa? Não dá, não? É. Uma benção pra quem ia ganhar hoje. Na televisão? Ah, não. No celular. Todo dia eu boto. Aí o Pachão falou o quê? Que ia receber uma benção. Pra senhora. Falou pra senhora. Falou pra pessoa que tava escutando. Então, eu sei. Eu sei que foi outra pessoa. Eu sei que foi eu, né? E agradeço muito a Deus. E aí? Tinha que ser uma caneta de ouro? Tinha que ser uma caneta de ouro? Tinha que ser uma caneta de ouro? Não é, mulher. Não era pra concordar. Não é pra concordar. Não é pra concordar. E aí? Cuidado. Será pra onde, manhã? Trancar aqui, ó. Trancar o quê, manhã? Documenta aqui. E quem vai lhe roubar dentro de casa, manhã? O quê? Quem? Quem vai conseguir? A Deus é mais. Tá feliz? Muito. Quando dá um grito. Tá bem. Não deu um grito, tá vendo? Oh! Oh! Boa!